Paz do Senhor Jesus, amado povo de Deus, como que vocês estão? Espero aqui na paz do Senhor Jesus. Eu estou bem, minha família está bem, graças a Deus, Deus é bom, maravilhoso e tem nos sustentado até aqui. Gente, vamos estar meditando hoje na palavra do Senhor em Daniel capítulo 3, versículo somente de número 30. Eu vou estar lendo aqui e depois a gente vai estar meditando nessa palavra. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amados irmãos e irmãs em Cristo e vocês que também estão aqui nesse vídeo, né? Veio aqui ouvir uma palavra da parte do Senhor, quer ouvir o Senhor falar com você. Então vamos estar juntos, né? Usufruindo da palavra santa de Deus, entendendo algum recado do Senhor para as nossas vidas. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, esse texto é um texto bastante conhecido, né? Todos conhecem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu já quero falar para vocês que os nomes originais deles não são esses. Esses são nomes babilônicos que eles receberam quando foram levados cativos após a guerra contra Judá. A Babilônia entrou em guerra contra Judá e destruiu completamente a cidade. Deixou em total ruína e levou cativos, né? Todos que eles conseguiram capturar. Entre esses estava Sadraque, Mesaque e Abednego, que o nome original deles lá judaico era Ananias, Misael e Asarias. Mas quando chegou na Babilônia, deram esses novos nomes para eles lá. Não poderiam utilizar, né? Lá na Babilônia os mesmos nomes que eles possuíam cá na terra deles. Então por isso seus nomes foram trocados pelo próprio rei da Babilônia. E eles foram escolhidos para servir o rei porque eles eram príncipes cá em Judá. Então eles tiveram assim, né? Digamos assim, um destaque por ser príncipes. Então eles foram levados para o palácio para servir o rei. Diferente dos outros presos que foram levados cativos, né? Para a Babilônia que ficaram nos serviços pesados mesmo, escravidão mesmo. Muitos foram levados para as obras, né? Então assim, eram cargos diferenciados. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram lá. Então, amados irmãos, entenda que nem todos que foram levados cativos tiveram essa oportunidade. Ser levado preso cativo como escravo na terra estranha. E ainda receber um cargo bom, né? Para estar vivendo ali e servindo alguém. Diferente dos outros que sofreram lá, né? A escravidão. Então, quando o Senhor permitiu que a Babilônia destruísse Judá e levassem todos cativos. Aconteceram várias coisas, né? É por causa da desobediência, da rebeldia do povo de Judá. O Senhor tinha avisado por diversas vezes através do profeta Jeremias. Que se eles não mudassem as suas atitudes, os seus erros. Que o Senhor traria a desgraça sobre eles. Mas eles preferiram pagar para ver. Então, o Senhor permitiu a destruição de Judá e serem levados todos cativos. Então, assim. A desobediência e a rebeldia foi o motivo pelo qual Judá foi destruída. Entre eles também estava Daniel, que era amigo deles, né? Moravam todos cá em Judá. E, gente, Daniel lá também recebeu um outro nome. Beltesazá. Eles eram todos amigos. E, lendo aqui a palavra, a gente consegue entender o porquê, né? Eles receberam cargos importantes. Por ser príncipes, né? Tinham um certo conhecimento, sabiam ler, escrever. Eles eram mais sábios do que o normal. E aí, eles foram instruídos. Aprenderam várias coisas a respeito da Babilônia e tudo. Mas o diferencial é que eles não se deixaram levar pelos novos conhecimentos e pela tradição, pela cultura da Babilônia. Mas eles continuaram sendo fiéis ao Deus que eles serviam quando vieram de lá. Por ser amigos de Daniel, né? Ananias e Mizaras Arias. Daniel foi logo colocado como governador da província da Babilônia. E, assim, também pediu para o rei que colocasse seus amigos Ananias e Mizaras Arias num cargo também melhor. E o rei acatou. E, assim, o rei nomeou Sadraque e Mesaque e Abednego a administradores. Então, assim, é importante você saber com quem você anda. Porque, no momento mais difícil, essas pessoas, elas podem ser bênçãos na tua vida. Olha só, Daniel era amigo desses três rapazes. Ele foi reconhecido pela sua sabedoria. E ele conseguiu desvendar o sonho do rei Nabucodonosor. Por isso, recebeu muitos presentes, um cargo de governador muito bom. E, assim, se lembrou dos seus amigos. E, assim, os quatro ficaram ali responsáveis por cargos muito importantes. E ficaram ali servindo ao rei Nabucodonosor. Então, muitas das vezes, a gente tem que vigiar com quem a gente anda, né? Que tipo de pessoa a gente quer ter ao nosso lado. Porque tem pessoas, irmãos, que, se puder, passa a perna na gente para subir de cargo. Deus manda te dizer. Ande com pessoas que, no dia da tua aprovação, vai te ajudar. Vai indicar o teu nome para que você seja também abençoado por Deus nos momentos mais difíceis da tua vida. Mas, não deixaram de adorar o Deus Todo-Poderoso. Continuaram sendo fiéis ao Deus de Israel. Que nós possamos analisar e refletir. Ainda que estejamos em uma terra estranha, com costumes diferentes dos nossos. Que nós não venhamos deixar isso mudar quem nós somos diante de Deus. Que possamos continuar sendo fiéis a Deus. Se comportando como Deus quer. E não esquecer daquilo que nós aprendemos enquanto estivemos debaixo das leis do Senhor. Que nós possamos continuar vivendo da forma que o Senhor nos chamou e nos transformou. Mas, que não venhamos deixar lugares que estamos vivendo diferentes. Nos transformar em pessoas diferentes do que éramos antes. Que nós possamos manter a nossa essência de adoradores do Senhor. Não se corromper por causa do lugar onde estamos vivendo. Por causa dos costumes do lugar. Que não venhamos mudar a nossa essência. Bom, meus amados irmãos. O rei Nabucodonosor muito se engrandeceu em sua riqueza. Em tudo que possuía. E mandou fazer uma estátua de ouro. E queria que toda a província adorasse aquela estátua. No momento em que os músicos tocaram os seus instrumentos. Que era o sinal. Para que toda aquela província viesse se curvar. Se prostrar. E adorar aquela imagem de ouro que ele fez. Era para todos adorar. E quem não adorasse o decreto que tinha sido feito. Seria lançado na fornalha de fogo ardente. Mas havia três que não se corrompeu. Que não se dobrou. Não se prostrou. Diante de uma imagem. Que não significa nada. Para nós que servimos a Deus. Conhecemos a palavra. E sabemos que o único que é digno. E merecedor de louvor e adoração. É Deus. O nosso Senhor. E aqueles três jovens. Conhecidos na Babilônia. Por Sadraque, Mesaque e Abed-Negro. Não se prostraram. Não adoraram. Porque se manteram fiéis ao Deus de Israel. Mas todas as outras pessoas se curvaram. E ali. Naquele momento. Pessoas estavam observando aqueles três jovens. E denunciou ao rei. Dizendo que quando os instrumentos foram tocados. Não se prostraram. Meus amados irmãos. E furioso. Nabucodonosor ao saber disso. Mandou chamar os três jovens. E perguntou para eles. Se eles não iriam se prostrar. Falou que ia mandar tocar mais uma vez os instrumentos. E que se eles não se prostrassem. Eles seriam mortos na fornalha de fogo ardente. Mas os três jovens permaneceram firmes. Permaneceram fiéis ao Deus de Israel. E não se prostrou. E ainda falou para o rei. Ó rei. Não iremos nos prostrar. Só adoramos o nosso próprio Deus. Ainda que fôssemos lançados na fornalha. Não iremos nos prostrar. E o rei foi e se enfureceu. E mandou que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais. Para que esses jovens não pudessem escapar daquela morte terrível. Então a fornalha sendo aquecida no último. Tipo sete vezes mais do que o comum. Era para mostrar sua autoridade. Para mostrar que a punição seria severa. Para todos que fizessem o mesmo que eles fizeram. Mas isso não intimidou aqueles jovens cheios de fé em Deus. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês aqui. É que tem pessoas nos observando o tempo todo sem parar. Ali naquela multidão de pessoas se prostrando diante daquela estátua. Nem o próprio rei percebeu que esses três jovens não tinham se prostrado. A Bíblia nos fala que eram alguns astrólogos. E isso não foi por acaso irmãos. Esses astrólogos já estavam de olho nesses jovens. Porque esses jovens vinham se destacando na presença do rei. Porque eram homens sábios. Cheios de sabedoria dada por Deus. Então eles denunciaram. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque existem pessoas que estão nos observando o tempo todo. Para no momento certo. Na primeira oportunidade nos derrubar irmãs. Por isso nós temos que andar vigiantes. Andar preparados. Adorando e exaltando o único Deus que é digno e merecedor. Então aqueles jovens foram levados presos. Porque não se prostraram. Não adoraram a estátua. O rei perguntou qual Deus que poderia livrar eles da fornalha. E eles falaram que não precisava se defender diante do rei. Porque o Deus que eles serviam podia livrar eles. E se não livrassem morreriam a si mesmo. Mas não iriam se prostrar. Gente isso aqui é lindo. A convicção desses homens. A fé deles no Deus que eles serviam. Foi assim algo que não tem como não observar. A gente fala que crê. A gente fala que adora Deus. Mas é no momento da aprovação. Que a gente prova para Deus. Se realmente nós crimos nele. Porque eles provaram ali naquela fornalha. Que estavam dispostos a morrer. Mas não negar o nome daquele Deus que eles serviam. Que ele conhecia. Então que nós possamos tomar como exemplo. Também agir assim. Nos momentos mais difíceis da nossa vida. É que nós temos que manter a nossa fé firme em Deus. Mesmo que para isso precisamos que perecer. Morrer. Mas que viemos adorar o Senhor até o fim. Porque só ele pode nos livrar. E se ele não nos livrar. Que morramos para a glória do nome dele. Então assim como eles falaram que não precisava se defender diante do rei. Eu falo para você. Você não precisa se defender diante dos teus inimigos. Diante daqueles que te perseguem. Que te caluniam. Somente creia. Adore. Obedeça. E o próprio Deus é que vai te defender. O próprio Deus vai te tirar dessa situação. Não é você. Não sou eu. Mas Deus. Ele que vai agir por nós. Amados irmãos. Observa que eles não foram livrados da fornalha por Deus. Mas dentro da fornalha o Senhor os livrou. Então muitas vezes na nossa vida. Então muitas das vezes na nossa vida é assim. Deus não livra a gente de passar pela prova. Pela tribulação. Mas no meio da prova é que Deus chega com a vitória. É que Deus chega com a solução. Que possamos aprender a no meio da prova adorar e clamar por Deus. Porque só ele pode nos livrar. Tome posse dessa palavra aqui. Esses jovens não deixaram o medo dominar eles. Não deixaram o medo mudar o pensamento deles e a fé que eles tinham em Deus. Mas eles enfrentaram a fornalha de cabeça erguida. Confiando totalmente em Deus. A fé deles, a convicção deles foi maior que tudo irmãos. Preferiram a morte do que se prostrar para adorar uma imagem que o Senhor fala que não pode ser adorada. Que o Senhor abomina. Eles conheciam as escrituras. Eles conheciam a palavra do Senhor. Então eles não iam se corromper por causa daquela estátua de ouro. Eles tiveram que passar na prova. Mas eles passaram na prova para ser aprovados por Deus. Que eu e você possamos entender que nós precisamos muitas das vezes passar na prova. Para a gente ser aprovado. Resistindo até o fim. E assim eles foram lançados naquela fornalha quente. Sete vezes mais aquecidas. Os oficiais que foram levar eles até a fornalha. Na entrada da fornalha. Diz a palavra que eles foram queimados. Porque a quentura era tão grande. Que eles que foram jogar os jovens lá. Foram queimados. Morreram queimados. Mas os três jovens. Sadraque, Mesaque e Abed-Negro. Dentro da fornalha. Passearam pelo fogo. E o rei. O próprio Nabucodonosor. Viu quatro. Não viu três. Que foram lançados. Agora viu quatro. E perguntou. Não lançamos três. Por que eu estou vendo quatro? Porque aquele quarto homem da fornalha. Era a proteção de Deus para a vida daqueles jovens. Gente. Aquele quarto homem da fornalha. Era como se fosse a presença do próprio Deus. Talvez seria um anjo que o Senhor tinha enviado ali. Para livrar eles de serem queimados. Neutralizar o poder do fogo sobre eles. Mas a gente entende que ali é a presença de Deus. Para livrar aqueles que creram nele. Até o fim. Todos naquele lugar. Ficaram perplexos. E ficaram assim. Espantados com esse milagre. Sair de uma fornalha vivo. Após ela ser aquecida sete vezes mais. Não é para qualquer um. É somente para o Deus Todo-Poderoso. Deus fez esse negócio acontecer na vida daqueles jovens. Honrou a fé daqueles jovens. Mas aqueles jovens honraram em primeiro lugar. Ao Senhor. Deus que lhes servia. Então. Ao ver. Tamanho o livramento. Então agora o rei criou outro decreto. Reconhecendo o poder de Deus. E dizendo que todo o povo. Nação e língua. Que falasse algo contra o Deus de Israel. Seria punido. Ele e sua casa. Porque ele viu que realmente Deus é o único. Que tem todo o poder. Sobre todas as coisas. E ainda. Ele promoveu. Sadraque. Mezaque. E abete negro. Então eu quero te dizer. Muitas das vezes. Você entra no meio de uma aprovação. E não está entendendo nada. Mas aquela aprovação. Não é para te matar. Não é para te destruir. Não é para te abater. É para te promover. O Senhor muitas vezes permite. Porque ele tem algo de melhor. Para fazer na minha. E na tua vida. Mas nós precisamos ser fiéis. Até o fim. Porque quem fracassa. E volta atrás. Ia perder totalmente. A bênção do Senhor. Eles não sabiam. Que seriam promovidos. Além de glorificar. O nome de Deus. E fazer com que o nome de Deus. Fosse conhecido. Como um Deus de poder. Que os livrou da fornalha. Eles ainda receberam. Né. A bonificação. De ser promovidos. E trabalhar. Em um cargo. Muito melhor. Do que o que eles já tinham. Ali na província da Babilônia. Então olha. Do que se tornou. Uma trama. Que foi feita. Para lançá-los na fornalha. Uma denúncia. Que foi feita. Para que eles fossem mortos. Se tornou em promoção. Porque Deus. Ele faz desse jeito. Ele faz dessa maneira. Nós é que precisamos. Andar preparados. Para as bênçãos do Senhor. Acontecer em nossas vidas. E como que nos preparamos. Honrando o Senhor. Adorando sobre todas as coisas. Entendeu irmãos. Mas foi escrito. Essa passagem. Para nós ler. Para nós se exemplar. E ser fiel a Deus. No momento da aprovação. Que parece que é o nosso fim. Parece que vai nos matar. Mas às vezes não é. Mas a verdade é que não é. Para nos matar. E para nos promover. E assim. Nós conseguimos. Além de obter a vitória. Sobre os nossos inimigos. Ainda somos reconhecidos por Deus. E além de obter a vitória. Diante de todos. Eles tiveram o reconhecimento. De que eram homens de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa linda irmãos. Amados irmãos. Aqueles jovens. Sendo levados presos. Cativos. Tirados da sua terra. A força. Sendo príncipes na sua terra. Poderiam muito bem. Ter se corrompido. Ter se revoltado. Ter se entristecido. Muitas pessoas. No lugar daqueles jovens. Só por ter sido presos. Cativos. Como escravos. Na terra da Babilônia. Poderiam estar murmurando. Contra Deus. Mas eles não fizeram isso. Mas aonde eles estavam. Eles fizeram a diferença. E o povo da Babilônia. Teve que entender. Que o Deus de Israel tem poder. E é o que domina tudo e todas as coisas. O nome de Deus foi reconhecido e glorificado. Naquela terra idólatra. Porque aquele povo idolatrava. Muito, muito, muito mesmo. Eles tinham vários deuses. Mas o nome de Deus. Teve que ser glorificado. No lugar do cativeiro do povo de Judá. Que nós possamos saber. Fazer a diferença. E no lugar que estamos vivendo. Ainda que não seja a nossa terra. Mas que nós possamos adorar o Senhor. Da maneira que Ele quer. E se agrada. Onde quer que nós estivermos morando. Porque o Senhor. Ele é o Deus da nossa vida. E sempre será. Não importa onde nós estiver. Mas nós temos que dar testemunho. Do Deus que nós servimos. E esses jovens deram testemunho. Eles demonstraram sua fé. Sua confiança. Sua convicção total em Deus. Independente que estavam ali como cativos. Como escravos da Babilônia. Mas o nome do Senhor. Foi glorificado. Naquele lugar. Amém. Que palavra maravilhosa. Não é irmãos? Que possamos ser fiéis. Até o fim. Ao nosso Deus. Ao qual servimos. Vamos orar? Deus amado e querido. Deus santo. Justo e fiel. A ti toda honra. Meu Senhor. Toda glória. Todo louvor. E toda exaltação. Ó Deus. Não importa onde viemos viver. Senhor. Que possamos dar testemunho de ti. Que possamos continuar fiéis ao Senhor. Confiantes nas tuas promessas. Que viemos adorar o Senhor. Sobre todas as coisas. Obedecer as tuas leis e mandamentos. Que não viemos nos corromper em terra estranha. Senhor. Mas que viemos glorificar o teu nome. Exaltar em seu nome. Permanecer firmes na tua presença. Porque o Senhor quer isso de nós. Que nós possamos. Ó Deus. Cada vez mais. Ser cheios da tua presença. Ser adoradores fiéis ao Senhor. Que possamos entregar os nossos caminhos a ti. Senhor. Que a nossa vida seja guiada pelo teu Espírito Santo. E o Senhor. Ó Deus. Que nos fará vencer diante das provações que tivemos que passar. O vale. Senhor. Não dura pra sempre na vida do crente. Porque é o Senhor que nos dá a vitória. Nos momentos mais improváveis. É que o Senhor se manifesta. Nos momentos mais difíceis de nossas vidas. É que o Senhor chega e traz vitória para o teu povo Senhor. Continua Deus abençoando a minha vida. A vida dessas pessoas que estão inscritas nesse canal. Eu não conheço elas. Mas o Senhor conhece cada uma Senhor. Te entrego nas tuas mãos a vida e a família de cada um deles. Abençoa livrando o Senhor. Guardando de todo o mal. Trazendo saúde Deus na vida dos teus servos. Livrando o Senhor da morte. Livrando dos laços do inimigo. Ó meu Senhor da glória. Que o Senhor esteja dando força pra eles te servir. Que eles possam ler a tua palavra. Deixar um ar, orar. Estar sempre buscando ir a tua casa Senhor. Viver uma vida de obediência ao Senhor. E não deixar que a rebeldia venha os dominar. Porque o Senhor não se agrada. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada um aqui Senhor. Entra na causa de cada um. Resolvendo os problemas de cada um. No teu tempo Senhor. Na tua vontade. Pelo teu querer. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada um aqui presente. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz do Senhor meus amados irmãos. E até o próximo vídeo.